Agora sim para falar da vacina, da terceira dose para o público acima de 18 anos. Suas informações, Gustavo, boa tarde para você. Oi, Jacomelli, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham exatamente. Enfim, chegou a vez das pessoas com mais de 18 anos tomarem a terceira dose ou a dose de reforço. São pelo menos 12 milhões de brasileiros que já estão aptos neste mês de novembro a tomar essa dose de reforço. Portanto, claro que a partir de agora, a partir do anúncio do Ministério da Saúde, cada prefeitura vai fazer os cálculos, os levantamentos, inclusive, para saber quantas doses serão necessárias para atender a população de forma local, de forma precisa. É importante a gente chamar atenção também que em Campinas já quase 90%, 89,6% da população, já tomou as duas doses do imunizante, ou seja, já está com o esquema vacinal completo. Agora a expectativa, portanto, é para essa terceira dose. Lembrando que o Ministério da Saúde também encurtou o período da segunda para a terceira dose. Antes eram de seis meses, agora esse período passa a ser de cinco meses. Ou seja, quem tomou em agosto, por exemplo, que é meu caso, agora somente no mês de janeiro deste ano, não é necessário ir para o posto de saúde correndo. Cada prefeitura, portanto, vai informar, vai avisar quando que vai ser aplicada essa dose de reforço. Viu, Giacomelli? Obrigado, Gustavo, pelas informações. Importante ressaltar, né, gente? Tem que tomar a segunda, a terceira dose. A gente já viu alguns países da Europa, por exemplo, com problemas de novos casos para uma grande parcela da população não ter se vacinado. Então é importante manter esse ciclo de vacinação. Obrigado, Gustavo.